Aqui, fica aqui, e o outro vasinho. Ai, que linda essa bala ali de boboletinha. Deixa eu ver. A Gabi já levou a boboletinha. Uau, que linda que ela ficou. Obrigada, boboletinha. Você tá aqui. Você tá aqui. Eu não perdi. Ela saiu. Ela não precisa ser boboletinha. Ela tá bem grande. Só quando ela for voar, né, filha? Sim. Você vai citar aqui. De castigo. Por quê? Porque ela não usa isso. Não, não, não. Não existe castigo. Pode tirar ela do castigo. Mas ela fica boa e essa é boa. Não, filha. Não. Você conversa com ela, ela vai entender. Conversa com ela. Olha, você não precisa ficar com você. É amiga. Olha, eu tenho muita amiga. Porque você não quer ficar com o bebê. Mas você vai ficar muito bom, tá bom? Então, agora pronto. Não precisa ficar de castigo. E você depois de ficar aqui? Pergunta se ela quer um abraço. Você não quer fazer uma coisa que o rapaz é que eu te amo. E dá um beijinho nela. Dorme. A minha mãe não tá dormindo, tá? Fica lá ou não? Se eu vou pra aqui. Olha, tá subindo, tchau. Aqui. Se eu tô aqui. Pelo ladinho. Porque o meu bebê tá dormindo. Não pode fazer barulho. Enquanto um dorme, se o outro bebê não quiser dormir, não precisa também, né? E o meu telefone. Esse aparelho no meu pote. Quem tá dormindo aqui, ele sabe. Vou colocar na sua peste. Ah. O que? Mas que você quer usar a fada que você tá muito cheia? Mas que você quer usar deste bíblio? Tá bom. Aqui. O seu backback tá muito cheio. Você tem que me dar uma fada. Depois de você aí, você não vai colocar. Vou colocar no seu backback. A sua backback, filha? Aqui. Não cabe você. Cabe? Tem que pôr com jeitinho. Agora sim. E assim. O porquinho virou uma fadinha. O porquinho virou uma fadinha. Olha. Você não tá pra fazer. Muito grande pro porquinho, né, filha? O porquinho vai. Você não precisa. Não tem problema, né? Segura. Eu não consigo ter coisa. Você faz. Não tem. Você vai estar dormindo. Muita você vai comer. Essa é a profissão.